Bem-vindo. Você é muito lindo, bebê. Muito lindo. Parece até com uma princesa. Ah, não parece comigo, não. É claro que parece. Não, ele parece mais com o pai dele. Olha. Se você diz... Alonso, me perdoa. Não quero fazer você se sentir mal. Não. Mas o Maxi é o pai do meu filho. Perdão, me perdoa você. Me perdoa você, de verdade. Eu te prometi que não ia te pedir nada além do que queira me dar. Olha só, Maria. Enquanto me deixar ficar perto de você e do seu bebê, eu vou ser muito feliz. Bom, eu vou voltar pra cabana. Amanhã eu venho buscar vocês pra voltarmos, tá? Alonso, muito obrigada. Não tem de que... De verdade. Não tem de que... Muito obrigada por tudo. Não tem de que... E você cuida bem da princesa, hein? Não deixe o seu pai chegar muito perto dela. Alonso! Tá bom, tá bom, perdão. É... Fica calma. Pode deixar ele chegar perto só um pouquinho. Só isso, tá? Já tô indo. Tchau. 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 Já tô indo. Tchau. Ai, Alonso. Ai, Alonso. Padre! Olha, o meu menino nasceu. Olha como é lindo. Eu sei. Eu escutei o primeiro choro dele. Ai, o primeiro choro. Ai, às vezes parece que viemos aqui pra esse mundo só pra chorar e pra sofrer. Filha, depois do presente que Deus acaba de te dar, não pode dizer isso. Nosso sofrimento também depende de nós. Deus nos dá o livre arbítrio. Somos nós mesmos que provocamos, às vezes, muitas das nossas dores e agonias. É, isso é verdade. Quer segurar ele um pouco? Posso? Claro! Seu neto. Como? Meu neto? Vem cá. Me dá. Meu Deus. Obrigado, Senhor. Padre, o Senhor está chorando. Está tão emocionado assim por eu ser mãe? Eu estou agradecendo ao Senhor, filha. E me emociono mais do que você imagina. Porque eu lembrei do momento que o destino me arrebatou. Mas agora está me devolvendo com os juros. Padre, do que está falando? Um dia vai compreender. Agora que a mãe vai entender muitas coisas. E desejo com toda a minha alma que esse entendimento te leve ao perdão. Deus te abençoe, filha. Você e seu filho. É o seu neto, padre. O meu neto. Toma. Me permita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Nananeném, que a cuca vem pegar, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar, nananeném. Vamos, meu amor, vamos descansar, tá? É, vamos descansar, tá muito tarde. Vamos. O que foi, campeão? Você não quer mimir? Não? Quer brincar? Beisipou, fuchipou? Hein? O que você quer? Vou apresentá-te a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a apresentá-te a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea que diga, robó lo que más quería, y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita, que se parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama, está jugando contigo, esa hembra perfecta, es puritita traición. Y tú, la niña que te crees perdida, porque alguien te ha dejado herida en este mar, donde el corazón no sabe navegar. Por eso te vine a cantar, que no te va a acabar la vida, aunque hoy parece, con el tiempo ese dolor desaparece. Ya déjalo ir, que no hay que sufrir de esta manera, porque no vale la pena. Deja que se vaya el de tu vida, que se cierren las heridas que esta vez te hicieron mal y que mal. Deja que sea parte de tu historia, una mancha en tu memoria, de un amor que te hizo mal y que mal. Deja que otros besos te enamoren, que alguien más te lleve flores, hay más de un millón de amores que te quieren conquistar. ¡Jayombe!